Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E não, não, vocês não estão ficando maluco, esse vídeo já foi postado aqui no canal antes, só que devido a eu ter tido uns probleminhas com o YouTube, eles simplesmente desmonetizaram meu vídeo, ainda jogaram ele para mais 18, me dando certo prejuízo, eu decidi repostar ele aqui hoje. Eu reeditei ele, retirando as imagens que foram consideradas inadequadas para a plataforma. E eu acho que agora está tudo certo, e eu espero que o YouTube deixe o meu vídeo quietinho aí. Bom, e para você que está chegando aqui agora e não sabe qual é o caso que eu estou falando, é o caso Matheus Garcia, que ocorreu no ano de 2017, e o que se pensava ser uma coisa, na verdade, era outra. E para você que já assistiu esse vídeo, eu peço que se você puder, deixe o vídeo rolando aí, e assiste de novo, se possível, tá? Me ajuda pra caramba. E você que não assistiu ainda, é um bom motivo para assistir. E também, se possível, deixe um like, um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. O dia é 18 de setembro de 2017, rua Nicolau Guirão Pérez, centro de São Vicente, São Paulo. Agora reparem bem no canto superior esquerdo dessa gravação. Um veículo prata dirigido por um motorista de aplicativo vem pela rua. Nesse veículo, além do motorista de aplicativo, também está um cliente, um rapaz chamado Matheus Garcia. O veículo para, Matheus desce, vai para a calçada, e depois, o motorista segue o seu rumo. Poucos minutos depois, surge um homem nas imagens, vindo no sentido oposto do sentido em que Matheus chegou na rua. O homem caminha na mesma direção de Matheus, como se estivesse apenas passando pela rua. As imagens não mostram com muita nitidez, mas assim que o homem chega perto de Matheus, ele o aborda e o anuncia o assalto. Matheus, que estava mexendo no celular, se assusta e entrega o aparelho para o assaltante. Mas mesmo entregando o aparelho, mesmo sem esboçar nenhuma reação, assim que Matheus vira as costas, o assaltante dispara contra ele e sai correndo. Matheus é encontrado poucos minutos depois por populares que imediatamente acionam uma ambulância. O rapaz é socorrido com vida e levado para o Hospital Municipal de São Vicente, mas infelizmente ele veio a óbito antes mesmo de chegar ao hospital. Ao analisarem as imagens, inicialmente a polícia trabalhou com a hipótese de um assalto que deu errado. Mas quando investigaram mais a fundo, eles descobriram que haviam algo mais por trás de tudo e o assalto era apenas uma tentativa de distração. Mas quem era Matheus Garcia? E por que alguém iria querer fazer algum mal para ele? Matheus Garcia Vasconcelos Alves tinha 24 anos e morava junto com seus pais na cidade de Santos, litoral do estado de São Paulo. Desde muito cedo, Matheus frequentava o Clube Internacional de Regatas e, aos 5 anos, ingressou nos esportes de hóquei e futsal. Porém, o seu amor pelos patins fez com que ele se identificasse mais com o esporte de hóquei, o qual passou a defender o time do clube nos campeonatos brasileiros e paulistas de hóquei sobre patins. Matheus também era estudante universitário de publicidade e propaganda na Universidade de Santa Cecília, a Unisanta. Devido ao seu desempenho excepcional no esporte, em 2014, ele defendeu o Brasil em campeonatos na Colômbia e Uruguai. E, em 2015, foi convocado pela Confederação Brasileira para disputar o Mundial Sênior realizado na França, onde o Brasil ficou na 11ª colocação. Segundo seus amigos e familiares, Matheus era uma pessoa divertida e simpática, que gostava de trabalhar, praticar esportes e passar o tempo livre com a família. No fatídico dia, 18 de setembro de 2017, Matheus saiu de casa falando que iria resolver algo rápido referente aos trabalhos de faculdade. Porém, as horas foram passando e ele não retornou. Os pais do rapaz já estavam muito preocupados e, por volta da meia-noite, eles receberam uma ligação do hospital dizendo que Matheus havia sofrido um acidente e que eles precisavam comparecer no local. Ao chegarem no hospital, os pais do jovem receberam a terrível notícia de que o filho havia falecido. A notícia sobre o falecimento do jovem atleta repercutiu por todos os jornais e mídias sociais na época. Familiares e amigos ficaram arrasados com a perda e ainda estavam confusos, pois ninguém sabia ao certo o que havia acontecido com Matheus. Inicialmente, a polícia trabalhou com a hipótese de um assalto que deu errado. Como eu já mencionei, Matheus havia descido do Uber com o seu celular e o carregador do aparelho em mãos. Mas quando foi encontrado já baleado, ele estava somente com o carregador do aparelho. Os pais do jovem disseram para os policiais que o motivo dele ter ido até aquele local era para resolver algo relacionado a trabalhos de faculdade. Isso era estranho, pois nenhum colega de faculdade de Matheus confirmou essa versão. Inclusive, de acordo com fontes, nenhum dos colegas de faculdade do rapaz morava naquela área em que ele foi encontrado. A polícia sabia que alguma coisa não se encaixava e sabia também que não seria fácil descobrir o que de fato aconteceu com Matheus. Mas mesmo assim, eles continuaram investigando. Além das câmeras de segurança instaladas na rua em que ocorreu o crime, os policiais também tiveram acesso às outras câmeras nos arredores do local. Uma dessas câmeras flagra o momento em que o criminoso atravessa uma rua para ir em direção ao local em que Matheus estava. E foi através dessas imagens que a polícia conseguiu identificar o criminoso. Se trata de Jarbas Colferay Neto, um policial militar de 23 anos lotado no 39º Batalhão da Polícia Militar de São Vicente. Jarbas foi detido no dia 19 de setembro de 2017, apenas um dia após o crime, dentro do próprio batalhão em que trabalhava. Na época, ele havia sido afastado de suas atividades como policial de rua e colocado na área administrativa por seus superiores, devido a ele estar respondendo um processo na corporação. De acordo com fontes, esse processo era porque Jarbas havia sido flagrado com entorpecentes que estavam escondidos dentro do seu armário no batalhão. Devido a isso, ele estava com a sua exoneração em andamento e foi colocado na área administrativa até que sua expulsão fosse formalizada. Jarbas estava há pouco tempo na polícia militar. Ele havia se formado na Escola Superior de Soldados em 2016 e, em menos de um ano após iniciar as suas atividades na corporação, já estava em processo de exoneração. Antes disso, Jarbas cantava funk e costumava fazer apologia ao crime em suas músicas. Na delegacia, Jarbas foi confrontado pelos investigadores que mostraram a ele as imagens de câmeras de segurança que o flagraram cometendo o crime. Os investigadores acharam que, mesmo com as provas que eles tinham, Jarbas não iria confessar, mas, para a surpresa deles, o homem confessou o crime e também disse o motivo. Segundo ele, o motivo do crime seria passional, já que Mateus estaria sediando e perseguindo a sua namorada e, por sentir que ela estaria em perigo, ele decidiu marcar um encontro com Mateus para dar um susto nele, mas acabou se excedendo e tirou a vida do rapaz. Os policiais descobriram que Mateus e a namorada de Jarbas eram amigos e se conheciam há bastante tempo. Eles, inclusive, chegaram a estudar no mesmo colégio por 10 anos e, antes dessa moça conhecer Jarbas e iniciar um relacionamento com ele, Mateus havia demonstrado um certo interesse por ela. Eu não consegui encontrar informações se a namorada de Jarbas e o Mateus chegaram a se envolverem em alguma época, mas o que se sabe é que Jarbas nunca viu essa amizade entre os dois com bons olhos, chegando ao ponto de odiar Mateus por isso. Jarbas e a namorada estavam juntos há mais de 4 anos e tinham um filho de 3. Segundo pessoas próximas ao casal, Jarbas era muito ciumento e desconfiava que a namorada o havia traído com Mateus, algo que a jovem sempre negou. Apesar de Jarbas ter dito aos investigadores que Mateus vinha assediando e perseguindo a sua namorada, eles não acreditaram muito nessa história. E após uma perícia realizada no celular dele, essa versão foi desmentida. Os policiais descobriram que Jarbas havia reativado as contas da namorada nas redes sociais e passou a conversar com Mateus se passando por ela. Foram seis meses de conversa até que Jarbas conseguiu convencer Mateus de um encontro. O local do encontro era a rua Nicolau Guirão Pérez, no centro da cidade de São Vicente. Jarbas, que se passava pela namorada, havia dito para Mateus que naquela rua morava uma prima e que eles poderiam conversar mais à vontade ali. Naquela noite, Mateus pegou um carro por aplicativo, chegando no local por volta das 9h45, enquanto que Jarbas pediu para que um dos seus colegas de infância, que também trabalhava como motorista de aplicativo, o levasse até o local com a desculpa de que ele precisava resolver alguns problemas pessoais. Jarbas pediu para que o amigo e motorista estacionasse o carro em um lugar mais afastado e foi até o ponto de encontro a pé. No local, ele ficou esperando Mateus chegar e quando viu o rapaz chegando e descendo do carro de aplicativo, ele foi em direção à vítima para executar o seu plano. Após ter pego o celular de Mateus para simular um assalto e atirado nele, Jarbas fugiu correndo do local e foi em direção ao motorista de aplicativo e amigo de infância que o estava aguardando a algumas ruas nas proximidades. Toda a ação foi filmada, como vocês já sabem, e tudo isso durou menos de dois minutos. O motorista e amigo de infância de Jarbas, que o levou até o local onde ele cometeu o crime, foi identificado e preso preventivamente, acusado de cumplicidade. Em seu depoimento, ele disse que apenas levou Jarbas até o local pedido por ele, mas que não sabia o que Jarbas iria fazer. Ele disse também que não chegou a ver Jarbas cometendo o crime, pois ele havia estacionado o carro um pouco distante do local em que tudo ocorreu. Ainda de acordo com ele, quando Jarbas retornou para o veículo, ele estava normal e não demonstrou nenhum tipo de emoção que indicasse que ele havia feito algo errado. A namorada de Jarbas também chegou a ser levada para a delegacia para prestar depoimento. Segundo ela, ela não fazia ideia de que o namorado estava usando as suas redes sociais que ela havia desativado já fazia mais de um ano. Ela disse também que já fazia um bom tempo que não tinha mais contato com o Matheus e que a última vez que o viu pessoalmente foi há mais de três anos. Mais tarde, tanto o motorista de aplicativo e amigo de infância de Jarbas quanto a namorada dele foram liberados pela polícia, já que não foram encontradas evidências de que eles tivessem qualquer tipo de participação no crime. Em 29 de setembro de 2017, o processo administrativo contra Jarbas Neto foi concluído e ele foi exonerado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nesse mesmo dia, a Polícia Civil realizou uma reconstituição do crime, mas Jarbas se recusou a participar. Segundo o que foi apurado pelas investigações, Jarbas desconfiava que a sua namorada o tivesse traído com outros homens além de Matheus. Ele, inclusive, chegou a enviar mensagens para esses homens se passando pela namorada na intenção de marcar um encontro, mas o único que aceitou foi Matheus. Em 10 de novembro de 2020, se deu início ao julgamento de Jarbas Colferay Neto. Nesse julgamento, os promotores conseguiram provar que Matheus nunca teve nenhum envolvimento com a namorada de Jarbas e que tudo havia sido fruto da imaginação dele e que ele havia fantasiado toda a situação de maneira paranoica. Eles também acentuaram o fato de Jarbas ter se aproximado de outros homens se passando por sua namorada com conversas fúteis e concluíram que Jarbas queria saber quem teria interesse por sua namorada e que teria atirado em qualquer um que demonstrasse esse interesse. Segundo a polícia, a roupa e a arma que Jarbas usou no dia do crime juntamente com o celular de Matheus nunca foram encontradas. Mas mesmo assim, devido às inúmeras outras evidências e também à sua confissão, Jarbas foi considerado culpado pelo crime. Em 26 de janeiro de 2021, Jarbas Colferay Neto foi condenado a 19 anos e 7 meses de prisão a serem cumpridos em regime fechado. De acordo com fontes, atualmente, ele se encontra encarcerado no centro de detenção provisório de Pinheiros 3. Matheus Garcia Vasconcelos Alves foi velado e enterrado no cemitério memorial Necrópole Ecumênica na cidade de Santos. Milhares de pessoas compareceram à cerimônia de despedida para prestar as suas homenagens. Ele também foi homenageado por amigos próximos que tatuaram o número 2 em seus corpos, em referência ao número de Matheus no time de hockey que ele fazia parte. Anos atrás, Matheus também havia feito essa mesma tatuagem para demonstrar o seu orgulho pelo time. Além de decretar em luto de três dias na cidade, Matheus foi lembrado em um troféu que levava o seu nome, entregue no Campeonato Brasileiro Sub-20 de hockey que aconteceu em novembro de 2021 na cidade de Santos. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. e até a próxima.